Sim, mas é um pesquisador que não tem objetos definidos. Ele está pesquisando, tu dissesse, está fora do tempo, não está bem no tempo, está fora do contexto, está no contexto. Ou seja, ele está completamente livre. Tu sentes assim no exercício de viver, tão livre. Na produção artística eu sinto esse exercício pleno. E no exercício de viver também? Eu acho que sim, eu acho que tem uma... Na medida do possível, acho que sim. Acho que sim. Eu tenho, evidentemente, por exemplo, como professor, sou professor de educação, de artes visuais, a antiga educação artística. Eu não tenho, eu tenho um plano para seguir. Eu não posso chegar todo dia ou toda aula e criar um planejamento diferente. Eu tenho, então eu não tenho uma... Essa liberdade, ela tem um certo limite, né? Mas dentro do processo de criação artística, não. Isso vai, isso não tem limite. É um jogo que se cria, que se começa um processo. Eu acho que eu funciono muito como um escritor ou como um romancista. Eu começo muito, às vezes, a ter histórias antes de ter trabalhos. Ah. Ou então criar, encontrar essas imagens que estão soltas e amarrar, alinhar com essas histórias que eu crio. Então, quando tu publicas um livro, temos aqui dois livros, né? Organizados por ti, publicados por ti. Quando tu publicas um livro, tu partes de uma primeira história e depois tu desenvolves o livro. Eu vou ler a dedicatória que tu escreveste aqui para mim. Para Ivete. Não acredite nos livros. Eles mentem. Com carinho, Michel. Isso é uma mentira. Mas o livro existe. Vamos ver o segundo? O livro branco mente também. Menos por menos dá mais. E aí? Eles estão falando a verdade, né? Então, se a gente pensar assim, mas o final é desse aqui, fala em também, então ele está dizendo que esse também está mentindo, né? Ah. Também mente. Então, esse mente também. Então, os dois, ou os dois falam a verdade, ou os dois falam mentiras. Mas eu acho que são mentiras muito necessárias, porque esse livro em específico são sete artistas que escrevem. Eu convidei sete artistas brasileiros para publicarem textos seus. E o importante era o texto. O importante era o texto. E não artistas do texto, mas artistas de artes visuais? Exato. Ou eram escritores? Eram escritores? Artistas de artes visuais que trabalham com diferentes linguagens. Então, tem o Luiz Roque, que está falando sobre cinema, tem a Letícia Ramos, que está falando sobre fotografia, Fernanda Gassen, que está falando sobre fotografia e outras questões. A Fernanda é uma artista que manda uma carta para o Monet. Ela escreveu uma carta esse ano para o Monet. Que está nesse livro. Está. Ela espera respostas. Pois eu quero saber como é que tu escreveste ou escreverias, né? Se tu fosses convidado a participar disso como um dos artistas. Mas no próximo segmento, está certo? Então. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Michel Zosimo, que está participando da nona Bienal do Mercosul. E que publicou esse livro. O livro chama-se Assim que for editado, o envio. Ele trouxe para mim. E eu estou querendo saber, Zosimo, o que é que tu escreverias se um rapaz chamado Michel Zosimo te convidasse para participar deste projeto? Escreva sobre arte, ou a tua arte. Eu acho que eu escreveria... Eu tentaria fazer um texto psicografado de um artista que eu... De algum artista que eu acho interessante e já está morto. Eu tentaria escrever um texto psicografado dele. Tu és espírita? Tu és médium? Tu recebes? Como é que tu ia fazer? Tu ias inventar isso. Ou seja, mentira? Ficção, eu acho. E aí o artista ia te contar qual é o processo dele criativo. Exatamente. Algum artista que eu tivesse uma dúvida que a gente não consegue, não tem mais acesso em livro, não tem cartas, porque os artistas deixam coisas escritas. Mas se eu quiser saber alguma coisa específica, eu tentaria fazer uma carta psicografada. Os artistas deixam coisas escritas. O que é que tu estás escrevendo? Atualmente eu estou escrevendo sobre alguns elementos de paisagem, sim. Montanha, vulcões, rios, litorais. Ando escrevendo também sobre pedras, sobre um campo específico da matemática, todos os campos que eu não conheço e que eu não domino. Não entendo nada sobre cavernas, não entendo nada sobre matemática, nem sobre pedras, mas escrevo sobre isso. Aliás, as montanhas parece que te impressionaram muito. Tu tens um livro feito lá em Barcelona com esse título, né? Montanha. Isso. Na verdade, eu encontrei uma série de livros, de revistas da década de 70, porque a montanha para o espanhol, ela é muito importante. Eles têm grupos, clubes de escaladores, né? E aí eu encontro uma revista da década de 70, que acho fascinante a capa, a estética da capa dos anos 70, super limpa, assim, com uma fonte super seca. E aí penso em fazer um livro sobre isso, dessas capas. Um livro de imagens. Um livro de imagens, um livro de imagens. Essencialmente de imagens sem texto algum. E aí, com o tempo, começo a entender, vivendo lá, conversando com algumas pessoas de lá, entendo o quanto a montanha era importante no sentido quase que político, porque na época da ditadura do Franco, as pessoas iam para as montanhas para falar catalão. Que era um idioma proibido. Proibido pelo Franco, né? Então, essa revista ganhou um caráter quase que político, essa publicação que eu fiz, pelo interesse, como as coisas funcionam, muito por intuição, porque o que eu me interessei foi uma coisa e no final essa publicação ganhou um outro caráter, um outro sentido, né? Muito mais político, muito mais forte que anteriormente, originalmente, não tinha. E certamente não era para falar catalão apenas, mas era para falar sobre coisas que não podiam ser... Essencialmente, é essencialmente política. O que que tu contarias nas montanhas e para as montanhas, hein, Zózi? Eu acho... Tu sabe que tem uma lenda asiática que é, se tu tem que contar um segredo para alguém, tu conta para uma pedra, porque se tu contar para alguém, não será mais segredo, né? Conta para mim, Zózi. Então, eles fazem... Posso contar? Vem cá um pouquinho. É, vai dar a volta. Conta. Sério? Sério. Que horror, que horror, como é que tu pode pensar uma coisa dessas, né? Tu revelarias isso aqui? Não, porque é segredo. Acho que sim. Aqui seria a carta psicografada, né? Ah. Acho que sim. Eu quero saber o seguinte, quer dizer, nós estamos falando em arte, nós estamos falando, inclusive, nesse espaço que tu estás ocupando lá no memorial, mas tu me trazes livros, e tu falas que está escrevendo agora sobre... Eu te escreveria sobre pedras, sobre natureza, sobre... Ou seja, é texto. E eu quero tentar entender, assim, como é que o texto entra na tua obra de arte. O desenho da letra não é. É a construção da frase com valor literário ou não. Me explica o que que... Como é que entra o texto aqui? O texto entra muito como... Num processo criativo, num processo inventivo de ficção, esse texto vai entrar quase como uma amarração que vai unir, como se aqui a gente tivesse fragmentos de uma história, de imagens, que a gente não entende muito bem o que elas significam, o que elas são, e amarradas por esse texto, se cria uma narrativa. Uma narrativa não totalmente fechada, uma narrativa ainda aberta, que dá margem para algumas... Algumas leituras. Como que está exposto na Binal é isso. São textos que criam uma narrativa, mas não é uma narrativa fechada. Uma narrativa... Ou seja, uma imagem tem uma história para ti. Exatamente. E não é necessariamente aquela história que estava no livro onde eu encontrei essa imagem. Aham. Tá. Então, tu vai criando as tuas imagens. Aliás, eu vi assim, um dos projetos que tu tens... Deixa eu ver se eu encontro aqui nessa... Um dos projetos é continuar o teu doutorado, e tem uma coisa assim de psicografado aqui, para os projetos futuros, quero focar em mágicos, paranormalidade, e para o fluxorama. O que é essa coisa da paranormalidade? Como é que é projeto fixado nisso? Eu comecei a encontrar imagens muito estranhas em livros, que tem uma... Estabelece uma relação com a paranormalidade. Na verdade, são imagens que, retiradas de contextos científicos, remetem a imagens de paranormais. Então, por exemplo, essa tua posição que está aqui assim, daqui a pouco, fora de um contexto, com uma legenda, ela pode criar como se tu estivesse em uma mesa espírita, por exemplo. Sim. E se eu estiver em uma mesa espírita, aí tu já vens com a imagem. E essa imagem seria o quê? Traduzida de que forma? Em texto ou em imagem? Eu acho que uma relação entre os dois. Não consigo pensar só em imagem, não consigo pensar só em texto. Penso sempre na relação dos dois. O teu trabalho de pesquisa, tu está fazendo pesquisa, qual é o teu tema de doutorado? Inicialmente, ainda é, na verdade, a partir dessas imagens, de uma relação entre ciência e arte, o quanto essas imagens científicas defasadas, hoje se tornam potentes por terem outros significados. Tá, essa é a pesquisa. De maneira que os teus locais de pesquisa são sebo? São. Essencialmente. Não, a internet é muito pouco. Uso a internet para mandar e-mail, mas é sebo. Sempre quando eu viajo, o primeiro lugar onde eu vou é um sebo. E o livro é um objeto que tu tratas com carinho ou tu te permites desfazer o livro? Me permito sim, trato com carinho a feitura de um livro, no sentido quando eu vou organizar um projeto editorial, ou quando eu vou escrever um livro, esse objeto, ou quando eu estou formatando ele, me interessa muito, assim, eu tenho um certo fetiche pelo livro, no sentido de que quero saber como essa folha aqui tem que ser muito, tem que ser especial para mim, o tipo de fonte, o cheiro que um livro tem, isso é, de uma certa maneira, um tratar com carinho um livro. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho problema nenhum em destruir um livro para usar essas páginas em um trabalho, em um trabalho de arte. Como é a tua biblioteca? Ela é uma biblioteca, eu organizo muito meus livros. Então, eles são por tamanho, por cor e por assuntos. Eu fico organizando, assim, durante muito tempo. Aí, olho, às vezes, um livro, leio sempre o final do livro antes de ler o início. O final são quantas páginas? A última. Estritamente. E tem bastante livro de arte, porque é o que eu pesquiso, eu preciso ter isso como pesquisador. Mas, tem livros de assuntos dos mais variados possíveis, assim. Tem muita revista da década de 60, 70. Tem muito almanac, muita enciclopédia, até os anos 70. Tem livros, tem muita ficção, muita ficção científica. Ela não é uma biblioteca tão grande, assim, mas ela é bem escolhida. O que te seduz a ponto de tu leres um livro? Leres, do começo ao fim, tá? A possibilidade de eu estar lendo um livro que eu poderia ter escrito, assim. E aí, vale pela escrita? Se tem uma escrita que é fascinante, no sentido de, não somente pelo conteúdo, mas o tipo da escrita me fascina também. Esse livro me faz ter a vontade de lê-lo do início ao fim. A poesia te interessa? Não muito. Não. E as imagens? A poesia, no sentido como linguagem, não muito. Mas, qualquer outra linguagem com poesia me interessa. E no teu trabalho, o ritmo é importante? Não muito, assim. Às vezes, talvez, essa ruptura no ritmo é mais importante. E aí, vamos lá.